Água mineral Foi construída aqui em homenagem a uma flor A gente perde um flor pelo paisagista por lemantes Então é uma flor pintadora, que ele descobriu E aí o artista, que ele tem em homenagem Então é metadeado com a gente aqui Aquela flor que ele conseguiu a forma de cristal Aqui aquelas formas São as pereias Então você pode ser uma flor As cabeças Acaba assim Passaram Aí tem isso Vem para a família E coloca a outra cabeça Na xereta Então se você não quiser Esse tampo, aquele ali Também armazenava um assunto Então esses foram reformados Hoje funcionam em restaurantes Esse aqui funciona com artesanato Também é um artesanato de Pernambuera Porém Nós vamos visitar a casa Daqui a pouco Doce Então Vocês conseguiram mostrar a palavra Agora Quando o povo Doce Daqui Doce 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 Doce